E é samba na toca! E vai entrando na avenida Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a procisão do samba Abençoando a festa do divino carnaval Urbela É a deusa do samba, o passado revela E tem a velha parta como sentinela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Urbela Sob a sua bandeira e se tive no manto No ar que altaneira é o Espírito Santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vêm chegando da cidade da favela Para defender as tuas ruas Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfão Sob o andar do carnaval Salve o manto azul e branco da portela O pão, salve o samba, salve o samba Salve o samba, salve o samba